É verdade que a NASA e outras agências espaciais pelo mundo estão desesperadas pesquisando Marte em uma nova corrida espacial. E é nítido que realmente eles encontraram algo lá ou descobriram que algo vai acontecer por aqui e querem um refúgio urgente para os humanos. Seja lá o que for, eles estão com muita pressa. Agora a NASA afirma ter encontrado um poço em solo marciano. Ficaram curiosos? Então vem comigo. Eu sou o Marcelo e você está no Ditudo, seu canal de curiosidades, teorias e notícias. Se você não está inscrito aqui ainda, já clica nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer. E não esquece de acionar o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos. Beleza? Então bora aqui a outra notícia astronômica. NASA encontra poço de 180 metros em Marte. Há alguns dias, mais um rover da NASA posou em solo marciano a fim de descobrir vestígios de vida no planeta vermelho. E também existem diversas sondas orbitais fotografando e analisando a superfície e o que acontece na atmosfera do planeta. Além disso, a China e os Emirados Árabes Unidos também colocaram em órbita marciana duas outras sondas. Agora uma sonda orbital de reconhecimento americana avistou e fotografou um poço em solo marciano. As imagens foram capturadas no dia 24 de janeiro e mostram uma espécie de mancha preta sem definição. Lembrando que qualquer imagem ou vídeo enviados de Marte vem através de ondas de rádio e leva cerca de 7 minutos para chegar aqui, o que não ajuda na qualidade dessas imagens. Ou seja, as ondas de rádio, após serem captadas, têm que ser limpas de ruídos externos, transformadas e renderizadas em imagens e depois digitalizadas, o que causa uma perda de qualidade. Assim, um orbitador de reconhecimento da NASA avistou um poço profundo, com aproximadamente 180 metros de diâmetro, durante um sobrevoo no planeta. A mancha negra foi tratada pelos pesquisadores da Universidade do Arizona, onde eles ajustaram melhor o brilho da imagem e tiveram uma surpresa. Segundo os cientistas da NASA, a imagem mostra um poço com bordas lisas, aparentemente feito de areia, e com um declive para sudeste, como se fosse a entrada de um túnel. Agora os pesquisadores vão analisar se ele pode estar conectado a outros túneis, que teriam sido deixados para trás por canais de lava. Assim, por enquanto, a hipótese mais discutida é que esse poço possa ter sido feito pelo fluxo de lava de vulcões antigos em Marte. Essa teoria que vulcões podem ter deixado grandes tubos de lava na superfície marciana já é antigo. Além disso, esse tipo de tubo de lava também pode ser encontrado aqui na Terra, para ser mais preciso nas encostas de alguns vulcões no Havaí. A partir disso, alguns cientistas defendem que esses tubos marcianos podem ter tamanho suficiente para abrigar bases planetárias, em uma possível colonização humana do planeta vermelho. Ainda segundo os pesquisadores, agora será mais fácil analisar estruturas como essa, pois além do rover Perseverance, a NASA enviou na mesma missão o drone Ingenuity, que poderá descer nesses poços sem risco de ser danificado. Com isso, podemos concluir que as agências espaciais estão realmente com muita pressa para achar algo no planeta, ou talvez só confirmar o que já foi encontrado, ou ainda transformar Marte em um refúgio urgente. Vai saber o que tem lá, não é? E você, o que acha disso? Acredita que seja alguma entrada para o interior do planeta? Acha que são naturais? Você sabia que a ESA, a Agência Espacial Europeia, quer explorar as cavernas que existem na Lua? Bom, deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui! Tchau! 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 Tchau.